Meu mano acorda pra vida, caneta o sol, grava e lanço, vou chegar lá algum dia Na vitória sem os panos, na história cochilando Menor tilt sem os trama, dos perrecos, só drama, drama, falso Fala aí seus variados, já faz som da gangue, brrr, reala pela morte Clique, inscreve, compartilhe, desce, vou dar o like Galera, tamo vindo aí com umas junções aí Pra fazer um combo pra vocês, de 50 a 100 reais Como vai funcionar? Se você quer que esteja 5, 6, 7 reacts teu aí durante um mês Você pode contratar aí, pegar o pacote de 100 reais aí Pra ter durante um mês fechado Se você tiver 10 músicas, 10 reacts teu aí durante um mês Claro, o canal é feito pra fortalecer vocês Ah, não quero 10 músicas, 10, não quero, quero só 5 Aí galera, pacote pra você aí De 50 reais pra você ter 5 músicas a 7 músicas Todo mês lançado no canal de React Canal feito pra fortalecer Parcerias aqui, estamos desenvolvendo pra fortalecer E aí se der certo, vamos deixar a chave Pix aí na comunidade Aí sempre nos vídeos pra fortalecer E deixe nos comentários se você quer fechar esse propósito com nós Enquanto isso, trago pra vocês o som do canal RyugDM, cara, aí DM RyugDM, pra inveja Pega aí a visão em 3, 2, 1 Corrente brilhando, o relógio estalando O copo como sempre, cheio de copos Mas armado até os dentes Trazendo récordos do vídeo Let's kill it! Conquistando tudo o que eles queriam um dia Essa porra tem meta e planos não é só deseja ida Eu tô citando tudo o que eu vou conquistar um dia Frustado se gabando, mas só rima perder a fia Tô focando, tô alcançando tudo o que nós tava sonhando Esse nego otário se afastando Nego inveja o meu som, mas sempre tá copiando As paredes tem ouvido, por isso que elas tão gingando Acho que não, pique brisa de um sonho Elas brisam no meu traje, amor Nego estiloso tem um brilho na minha cor Cabelo enrolado, tamo a todo vapor E hoje que me orgulho de quem sou Chega, chega, me humilha Esse nego fã do que que ia ser nós por um dia Quando o grave bate é mais um flow da minha quadrilha Amigos de verdade se encontra por um dia Pode contar, me aguarde Meu mano acorda pra vida Caneto, salgava e lanço Vou chegar lá algum dia Na vitória sem os planos Na história cochilando Menor chute sem os trama Dos perrecos só drandrama Falso Judas sem contato Te desejo que cê morra Cê é povinho, só tem papo Não tem vínculo com a rouba Frente a frente com o mano Que já foi já faz uns anos Nego escuta, eu tô falando Sem abandonar seu sonho Você é forte, é leal É difícil ver o engol Sua história é surreal Você vence no final Conquistando tudo o que eles queriam um dia Essa porra tem meta e planos Não é só deseja ida Eu tô citando tudo o que eu vou conquistar um dia Prostado se gabando Mas só rima a pederastia Conquistando tudo o que eles queriam um dia Essa porra tem meta e planos Não é só deseja ida Eu tô citando tudo o que eu vou conquistar um dia Prostado se gabando Mas só rima a pederastia E está aí o som aí pra vocês O canal do moleque Rio de DM aí Pra inveia O som do moleque tá bravo Cara, beatzinho também Suave A voz também tá perfeita A qualidade vocal A qualidade do beat O som em si Tudo está demais Cara, a qualidade aí Vem envolvendo os moleques Os moleques tem envolvido pra caramba Gostei da levada Gostei do beat A ritmica A flow A letra Pesado demais, moleque Parabéns Se você gostou do solo do moleque Já clica, compartilha, fortalece Segue o moleque também Quanto mais gente Mais like Mais onde vai E já sabe O que é aquele pacotinho especial Veja aí nos comentários Let's get it E aí Obrigado.